Eu como é que é bro? Sejam bem-vindos aqui a mais uma fucking gameplay de Fortnite Mas antes de partirmos para gameplay só queria anunciar que quem quiser estar comigo e com o Thiago Nós vamos estar no Helcote Inglês de Lisboa este sábado das 4 às 6, ok? Eu e o Thiago vamos estar lá a jogar Fortnite, até podemos jogar com vocês etc Vamos tirar fotos também e ali uma assinatura e o cara assim Vamos agora anunciar o vencedor dos 1000 V-Bucks que é aqui o 18 de santo Se não apoias o Jimmy Drake na loja de ítems de Fortnite, estás à espera do quê? Ah pô, estás à espera do quê? O homem faz altos vídeos de Fortnite, subscreva o canal dele Todos apoia o Rei do Grilo e da máquina na loja de Fortnite, a página hashtag máquina hashtag grilo Ganda de santo mano, ganda obrigado mano, ganda teste aqui me manda house Olha vou te mandar um PCF de 10 euros, ok? Por isso fique atento às mensagens e ganda obrigado a toda a gente que fiz publicações esta semana Foi mesmo bastante gente Eu agora vou tentar encontrar alguém para eu fingir que sou noob E sei que já sou noob, eu sei Mas eu vou fingir que sou mais noob do que já sou Vocês estão a ver? Tipo ainda mais E vou tentar trollá-lo e depois no fim vou começar a jogar a sério Por isso, só preciso arranjar alguém com o microfone E não se esqueçam de remetar os 25 likes para cima delas como um cão Por isso, let's fucking go E bem pessoal, já que já estamos aqui no in-game E eu entrei e este gajo já está a subir Deixa eu ver se ele fala para mim Yo! Oh, hello Yo, what's up man? What's up to you? Where are you from? France, and you? Portugal Can you choose a safe place to go? Safe? Yeah, man The safest possible? Yeah, yeah Oh, say sunny steps Ok, let's go I've never been there, so let's go Not the safest, but Are you a pro player? No, but sometimes I'm good I hope this time you will be good, man I want my first win, so let's go, man You're new on this game? Yeah Take this, take this Oh, thanks Oh my god Oh, shit Okay, his friend down You killed him Yes Good job, what the fuck, man You killed both Easy Easy peasy How many wins do you have? Uh, I don't know On my two account, I said 150 Nice, nice So let's get 151 Nice There's people on me I will try to help you, man I'm here, I'm here I killed the one Oh my god Good job, man Oh my god I did two ramps These two ramps are mine You don't believe me That you did two ramps? Yeah, this ramp This one Oh, nice Good job It's pretty difficult To make two ramps Yeah, I know I'm proud of you O gajo a ser irónico O filha da puta O gajo a ser irónico Que lol Olha os meus materiais Pronto, agora vou ter que fingir de novo outra vez Vou ficar aqui Be careful, man I can't build, ok? You have the ball Here, you have the ball Here, take the ball Take the ball Oh my god Good job Oh my god Good job, man Good job, too Oh, there's people You want to fight, man? Yes Yes One down, one down Oh my god Good job We can do it, man Yes, of course What's your keybinds to build? I have like F1, F2, F3, F4 Oh, I have a A No, no, not A The two buttons on my mouse E, Shift And on C People Goal, here One down One down Oh my god Sometimes I do better It's a good game You think we're going to win? We can, we can Don't stay without moving Can you teach me to play? What do you want to know? Like my friends doing this Show me Show me They do this Watch Wait, wait, wait Wait, wait This This And next They do this Really fast You can do it Oh Shit What? Oh man I'm a bit messed up But So fucking pro, man You're a ninja, man Oh Look, look, look What? Pipoca? Yeah, yeah, yeah Let's get them, man Bye, bye These guys are going to be a bit of a pipoca Good job I'm down Good job, good job, man Hi Good job Okay, 2v2 2v2, let's go, man I believe in you, man I believe in you, too Don't believe me, man Please, don't say that You can do it, man Ah Minus One knock GG, man I will kill him I will kill him Look And Yes, man Oh my God Good job Good job, man Good job, man Thanks for the win Bom, pessoal E sem querer cliquei no F9 E parei de gravar Olhei para o BSI Já estou a gravar Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se vocês quiserem algo assim dentro deste género Não se esqueçam de dizerem nos comentários Que vocês têm ideias ainda melhores que as mim Por isso, espero que vocês tenham gostado Fiquem bem, amros Peace Sub indo by broth3rmax